Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer essa linda florzinha. Olha só que linda. Espero que vocês gostem. Fiz com a fita número dois, a fita de gorgurão. Fita de um centímetro, tá? Um centímetro. Vou usar nove centímetros, aqui ó, nove. Cinco pedacinhos com nove centímetros, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações. Aí, eu vou fazendo assim, ó. Vou recortando, vou recortar cinco pedacinhos. Já recortei aqui os pedacinhos, vou precisar também de meia pérola, dez milímetros, e um feltro, círculo de feltro com dois centímetros. Dois vírgula três, mais ou menos, tá bom? Até de dois centímetros, tá bom. Então, vou usar o isqueiro e vou fazer assim, ó. Ó, tá assim. Vou colocar essa parte aqui em cima e vou selar. Tem uma flor com a fita número cinco, com quatro pétalas, tá bom? Olha só. Fiz assim, marquei. Vou pegar essa marca e vou colocar aqui no meio, ó. Depois eu vou ajeitar. Ó. Tá vendo? Tá assim, ó. Eu vou acertar aqui, ó, o meio da fita. Tá vendo? A marquinha tá aqui. Vai ficar assim, ó. Olha só que iracinha. Agora eu vou dar quatro pontinhos aqui, ó. Um pontinho bem pertinho do outro. Ó, um. Três, quatro. Ó, tá vendo? Um pontinho bem pequenininho, um pontinho. Aí eu vou franzir aqui essa pétala. Ó, vai ficar assim. Ó, vou... Dá mais um nozinho. Ó, ficou assim. Fica assim, tá vendo? E vou fazer isso com as outras quatro pétalas. A segunda pétala ficou assim, ó. Vou alinhavar essa. Olha que bonitinha a pétala. Então, meus amores, já estão aqui as pétalas. Tá vendo? Todas ficam assim. Agora é muito simples, é só pegar a linha de pipa, passar aqui por dentro. Ó, passa aqui por dentro. Ó, assim. E vai passando todas elas. Olha que lindinha, olha as pétalas. Continuando aqui agora, eu vou franzir, vou amarrar aqui, ó, a linha. E vou deixar certinho assim, vou pegar a caneta e vou colocar aqui, ó. Tá, vou precisar da caneta. E vou apertar bem. Eu vou retirar aqui a caneta e fica assim, ó. Só ajeitar aqui a florzinha. Ó, abrir bem as pétalas. Vai ficar assim, ó. Toda bagunçadinha. Vou virar aqui e vou colar o feltro e vamos começar a dar a forma a florzinha. Ó, passei a cola de silicone. Tá vendo? Agora eu venho aqui atrás, ó. E colo. E aqui eu ajeito a florzinha, ó. Ó, tá vendo? Ajeitei. Depois que eu colocar a meia pérola, vou dar outra ajeitada e vai ficar tudo certinho. Tá bom? Vou passar aqui também a cola de silicone. Passei a cola de silicone aqui, ó. Vou colocar aqui no meio. Tá vendo? No meio da florzinha. E pronto. Ó. Pega assim cada pétala, dá uma puxadinha. Que ela vai se ajeitando. O feltro e a meia pérola. Ó. Dá uma ajeitadinha nela. Tá vendo? Vocês gostaram? Gostaram? Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. Tá bom? E ativa o sininho pra receber as notificações. Virei pra dentro aqui, ó. Pra parte de baixo. Uma pontinha de linha. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Olha só que lindinha. Se você gostou, comente. Tá bom? E deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.